Alimentação duas vezes ao dia só, sem deixar disponível, fez uma diferença giga no comportamento. Mas giga, eu nunca imaginei. Aliás, até por isso, Rafa, que ele come essa ração natural. Porque a ração mesmo, ele comia e deixava, voltava, não comia com interesse. Então, o que que acontecia? Eu também ficava mais lazy, e aí eu deixava a ração mais tempo. Ah, ele não comia, eu deixava ir mais um pouco e tal. Essa ração, ele devora no minuto que põe. Então, isso fez uma diferença enorme. Ele tem bom comportamento no geral, ele faz as necessidades no lugar certo. Ele que escolheu, ele é super limpo, não gosta de sujeira. Então, uma coisa que eu acho bem legal dele, ele tem a particularidade dele. Às vezes ele quer brincar com os cachorros, ele vai e ele chama. Às vezes ele não quer, ele vai e ele tem um canto que só ele deita. Ah, é? É. Aí, meu sinto? Ele tem um canto lá, e ele deita, e tipo assim, ele tá cagando por que aconteça, sabe? E eu acho isso muito importante no cachorro, porque ele tem a particularidade dele. É. Então, ele fica bem sozinho. Exato. Ele fica bem sozinho. Embaixo de uma árvorezinha que tem lá, ele vai lá, ele deita lá. Ah, e meu, os meus cachorros, às vezes, eles estão brincando do outro canto. E ele tá lá de boa. E eu acho que isso é muito importante pro cachorro, pra todos os cães, né? Mas eu acho que talvez isso seja mais nosso. É muito importante que a gente deixe o nosso cachorro sozinho, porque ele quer. E o cachorro sozinho. Sem ir atrás dele. Sem ir atrás. Ele tá lá de boa, que nem eu. Eu tava lá embaixo, aí os cachorros foram pra baixo, desceram, sei lá. Foram fazer alguma coisa. E o Toff e Tum, aí eu, cadê o Toff? Aí eu voltei, aí eu subi, olhei por cima. Aí eu, ah, que malandro. Tava deitado ali, tá? Não, não, não é onde eu te mandei a foto. Eu não vou, é atrás dele. Aí eu, beleza. Aí passou meia hora, eu fui na hora de novo e tava lá. Aí, no outro dia, eu fui na hora de novo e tava lá. Aí eu falei, olha que importante o cachorro ter a particularidade dele. Na hora que ele quer brincar... E o espaço dele, né? Ele fica na boa. Eu acho que, então, ele, assim, quando as crianças estão em casa... Porque as crianças ficam uma semana na casa do pai, é uma semana quinta. Com isso, o que acontece? As crianças que deixam ele doido, né? Assim, é muito engraçado. O Gabriel, por exemplo, gosta de encher o saco do cachorro. Então, ele fica, o cachorro tá deitado, ele vai lá e... E deita em cima, puxa a orelha, puxa o rabo, chama a tensão. Faz o seu querer, né? O Toff, às vezes, dá aquela... O Toff, às vezes, entra na dança. Às vezes, ele dá aquela rosnada. E deixa, né? E, às vezes, dá suas bicadinhas no gabo. Tipo, vai, para, encher meu saco. Mas, tudo bem. A relação deles lá não atrapalha. A Laura treina, ele... A Laura é super, assim... Assiste vídeos de treinamento de cachorro. Ensinou um monte de truques pra ele. O que é super legal, porque ele fica ocupado mentalmente. Então, ele aprendeu a latir. Ele aprendeu quieto. Você faz o... Você pega com o biscoito só. Seu biscoito não rolou ainda. Mas, põe o dedo e o biscoito e fala assim... Toff, ele late. Ele late. Aí, ele fica assim. Ele olha pra você e fica assim. E ele... Então, latindo meio vagabundo, assim. E depois, você faz... Quieto. Ele fica e você dá o biscoito. É muito legal. Ele tá super aprendendo, tá super, assim... Com atividade mental. Ah, o... O que mais? O... O Target. Também tá fazendo super legal. A Roberta. A gente tem uma passeadora que ama ele. Tipo, é assim. Ele ia pra uma creche quando ele era pequenininho. Ele era doido por ela. Pela Roberta, que cuidava dele lá. Tinha várias outras. Mas, ele e ela elegeram. Aí, a Roberta saiu e começou... Só fazer, é só passear os cachorros. E eu chamei ela pra vir passear o Toff. Era muito legal. Porque ele não ia com ninguém. Ele era muito reativo. A pessoa estranha essa casa. E ela chegar... Até hoje, é engraçado. Eu moro num condomínio. E a portaria é bem longe. Porque o meu prédio é o terceiro. A Roberta... Ligam da portaria e falam... A Roberta, ele não bate. Ele sabe que a Roberta é a Roberta. É o horário. Não é o horário. Ela vem em horários totalmente separados. Totalmente... Eu não sei como ele descobre que é ela. Mas, ele não bate. Ele fica na boa. A Roberta chega na porta. Ele não bate. Mas, ele já vai indo. É muito legal. E compensação. Então, a única coisa que eu noto... Duas coisas que eu não consigo corrigir. Fuma. Ele rouba a comida. E ele rouba a comida. Então... Como ele é grande... Enquanto a gente está comendo, ele nem chega perto. Ótimo. Da mesa. Legal. Legal. Agora eu estou comendo e ele está vivo. Nem sonha. Ninguém dá comida para ele da mesa. Nem eu, nem as crianças. Ótimo. Mas, na hora que a gente... Se você virar as costas... Ele... Pum! Vou atirar. E eu não consigo... Assim... A gente prende. A gente dá bronca. A gente não sei o que. Ele não muda. E eu não consigo corrigir isso. Ele tenta roubar a comida. Por exemplo... Não tem que... Quando a gente termina... Coloca os talheres. Ele sabe que a gente acabou. Ele já levanta pensando... Pô, acho que eu vou pegar alguma coisa aqui. Aí sai todo mundo correndo. Levando a comida para a cozinha. Que é para ele não... Pô, ele já vai na cozinha atrás. É um saco. Então, esse é um assunto. Você quer falar com o Rafael? Não, não. Eu vi o que eu compro. Fala. A Laura está aqui. Fala também. Ela veio te falar alguma coisa. Não, eu não sou. Eu tive três beijos. E agora eu não me tive. Então, eu ajudo a... Parabéns. Muito bom. Tirou. Beijo e ass. Que boletinho. Vem cá. Oi, Rafa. Poxa vida. Uma falta de educação, né? Olha só. Essa aqui é a maior treinadora do toque. É a que ensinou a latir, não latir. O que mais você ensinou? Pula. Faz um monte. Parece um... Muito bom. O cachorro parece um abril. Ela tem que entrar nas aulas de truque. Depois abre pra ela. Vou abrir. Vou botar ela pra pausa de truque. Ensinar ele a rodar. Girar. Entrar debaixo das pernas. Já fez. Embaixo das pernas. Ele vem direitinho. Aí ele vai andando. Ela vai andando com ele. Sabe? Ela com a perninha aberta e ele embaixo. Assim. Né? Não, ela tá craque. Muito bom. Eu treinei. Ele tava lá comigo. Eu treinei os meus cachorros. E ele tava solto. Deixei ele solto. É bom até porque ele entra num processo de distração pros meus cães, né? Pra ver se eles estão focados em mim. Se eles estão distraídos ou não. E uma coisa que eu senti um pouco que ele podia ser melhor, talvez, é a utilização do clicker. Eu não sei se... Ah, então. Eu nunca usei também o clicker. Nunca usei. Eu sinto que ele não entende o barulho. Quando é um cachorro que entende o clicker, e aí qual que é o legal do clicker? Ele acelera o processo de instinto. A gente faz tudo sem clicker. Às vezes eu estalo o dedo. É que não é o mesmo barulho. Não é o mesmo barulho, né? Eu, particularmente, tem muita linha de treinamento que manda usar o... Tipo, fazer assim, sabe? Não é igual, né? Não? Não. O clicker é melhor. Eu gosto porque ele é um barulho uniforme. Então, o cachorro sempre fica marcado. É muito mais simples pra ele entender. E usar o clicker como marcador de acerto. Acelera o processo. E aí ele já... Opa, acertou. Eu acho muito importante, talvez, aí pra vocês. Pra utilizar... Até pra ela brincar com ele. Né? Porque a gente... Vamos falar... Enquanto for uma brincadeira, é melhor. Eu acho que é o que eu quero te procurar isso. Isso aqui... É toda vez que alguém chega. Isso. Esse é o segundo problema que eu ia ter. Flávio. Flávio, lá pra fora. Ele vai. Meu Deus, isso é um inferno. Toda vez que alguém chega na sua casa. Toda vez que alguém chega em casa. E aí é uma pessoa nova? Uma pessoa antiga? Qualquer pessoa? Quem quer que seja. Quem quer que seja. Agora a gente tá com uma empregada nova. E você? Então... Quando eu chego, nada. É uma festa. Pula em mim, que nem um louco. Quando chegam as crianças também. Ele tem uma coisa comigo. Se eu estiver em casa, ele é um. Se eu não estou em casa, ele é outro. Entendeu? Então, assim, se eu tô em casa... Oi, Matheus. Olha lá. O Matheus, que ele tá cansado de saber quem é. Olha isso aí. Olha isso aí. Vamos lá. Olha isso. Vou te mostrar. Que é demais. Pera aí. Ó. Tá vendo? Ele fica preso aqui. Você consegue ver ou não? Aham. Ele fica preso aqui. Pulando histericamente. Arranhando a porta. Pra sair. Com gente. Olha lá. É isso aqui. Parece um frango. Pulando. Ai, Rafa. Eu não aguento mais isso. É muito chato. E, assim... O que que acontece? Então, eu tava te falando. Se eu tô em casa. Se eu não estou em casa. Pode entrar quem quer que seja. Pode entrar. Ele fica na boa. Os pedreiros. Ele deita lá no meio dos caras. Numa boa. Se eu tô em casa. Particularmente se eu estiver no meu quarto. Ou se eu estiver dormindo. Ou se eu estiver tomando banho. Então, eu tô lá pra dentro. Ele fica na porta. Pra me proteger. Ele passa o dia. Agora que eu tô em home office. Eu fico trabalhando no quarto. Ele passa o dia. Olhando no meu quarto. Olhando pra porta. Se alguém entra. Até, assim... O Evaldo. A moça nova, né? Alguém chega perto do meu quarto. Sabe? Meio puto. Que, assim... Ele tem uma função. Que é de me proteger. Essa histeria toda. É porque eu tô em casa. Eu não estou em casa. Ai, me deu um nervoso. Porque, assim... É insuportável. E agora eu tô em obra. No apartamento. Entra gente toda hora. Um piscineiro. Todo dia que o piscineiro vem nesse cachorro. E tá cansado de conhecer o piscineiro. E ele fica estéreo. Então, vamos lá. Tem uma coisa, né? Que você já percebeu. Muito provavelmente você já sabe qual que é o problema, né? É. O ciúme que você falou que não é ciúme, né? É posse, né? Ou sei lá. É uma posse sua. Mas uma das coisas que eu acho bem importante de contar pra você... Eu acho que também. Eu acabei de alcançar. Todo comportamento que ele tem, ele só tem porque em algum momento ele tem. Ele teve reforço ou ele tem reforço sobre isso, tá? Então, vamos supor. Esse comportamento que ele tá tendo, dele latir. E ele só late quando você está. Em algum momento isso já foi reforçado. E às vezes... Quando a gente fala reforço, às vezes a gente fica preso no... Ah, eu não dei nada pra ele, Rafa. Certo? Mas eu nunca dei nada pra ele quando ele fazia isso. Mas às vezes o cachorro entende diferente. Então, uma bronca maldada é tipo... Pau, não faz isso. Ele entende como um reforço. E aí ele começa a parear e a aumentar. Então, uma das coisas que eu sempre falo pras pessoas e que eu sempre falo pros meus alunos, pra você, né? Nas aulas ao vivo é... Como começou? Aí você vai falar... Tá, eu acertou. No primeiro dia que ele latiu. Beleza. O que que o cachorro... O que que você acha que o cachorro ganhou quando esse primeiro dia que ele latiu? Você agora entendendo que talvez uma bronca tenha sido um reforço. Aí você vai falar... Tá, beleza. Eu dei uma bronca, ele não entendeu. Beleza. Aí esse comportamento pra ele, que era uma bronca, que você deu a bronca, e ele não entendeu como bronca, isso entra como um reforço. Aí ele fala... Tá, então eu preciso latir para ter mais. Pra ganhar. Então, entende que é uma coisa que vai crescendo. Ele late pra ter mais. Quando ele late mais, você briga. 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 Pra ele não é briga. Pra ele é atenção. E aí, esse tipo de comportamento é o que a gente chama do que vem valendo a pena pra ele. Por que que ele faz isso, como você falou, quando você está? Você é a pessoa que dá mais atenção. Então, vamos lá. Você mostrou pra mim. Tudo bem que você tava me mostrando. Você foi rápido. Vou aqui te mostrar pra você ver o que acontece. Mas o simples fato de você levantar, sair de onde você está. E até lá é uma forma que ele fala, tá vendo? Sempre que chega alguém, ela me reforça. Então... E aí, é bem isso. Você sabe por quê, Rafa? Agora, pensando, faz sentido isso? Por quê? Ele só... Assim, essa coisa do vá pra fora, já pra fora, só eu consigo fazer. Ninguém mais. Porque ele não vai. Mas aí, então, chegou gente. Ele tá histérico. Aí, o que que eu faço? Toffi, já pra fora. Só eu. Entendeu? Então, o que acontece? É isso. Ele não quer que outra pessoa vá lá. Ele quer que eu vá. Por isso, já pra fora, só eu. Só funciona comigo. É que ele aprendeu com você. Aí, pra fora. E isso. Então, vamos lá. É um comportamento que ele vem se juntando a outros pra ter o reforço final. Né? O que que eu falei com um dos meus alunos esses dias? Acho que foi até ontem. Que ele tava ensinando o cachorro a ficar. Ó, só pra você ver. O cachorro ficar e aí, depois, o cachorro voltar. Por um apito. Então, ele apita e o cachorro volta. Aí, o que que eu falei pra ele? Falei, ó. Muito cuidado pra você não gerar o condicionamento completo. Que é. O cachorro tem que ficar. Depois, ele vai ouvir o apito. Aí, ele vai voltar. Se você não ensinar a divisão. Ficar é uma coisa. Eu vou até aí e eu te pago. Então, isso é uma coisa. E voltar é outra coisa. Ele só vai fazer o todo. Ele só vai fazer o todo. Pum! E aí, o cachorro. Tchau. Tchau. E aí, o cachorro está. E aí, o cachorro está. E aí, o cachorro está.